Na sua sessão. Na sua sessão. Ah, manda-se a minha conta. Não, não. 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 Negativo. Não. 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 Isso aí é esse tipo de treco. Isso aí é uma camada. Isso aí é uma camada. Você pode passar o seu like e se conectar as coisas. A forma real. Isso aí é um aumento. E vai mostrar o que a gente pode fazer. A gente pode fazer o que eles estão fazendo. Ei papai, não é isso aí? Ei papai, não é isso aí? Não é isso aí? Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. na verdade é é é então não é se não é é é o é que você se é que Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Amém. C'est un beau, la rencontre indignée après leenden, et le demandez son supposedly같게 les gens oublent en ce jour. Alors, Eu Mas na verdade, o que eu faço com a gente, não sei se assim, a gente não sabe como se fala em uma câmera, não sei se ele está dizendo que o homem está falando. Ele está dizendo que o homem está falando, mas o homem está falando em uma câmera. Mas o homem está fazendo isso, ele está fazendo isso. Simba pode fazer a mesma coisa, para que você tenha um batido que você tenha um賂. Você não sabe, como isso o outro mesmo. Está uma coisa que realmente tira a estar. Se não faz uma coisa, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Seja bem-vindo, já se levantou... Seja bem-vindo, se sentiando, se sentiando... Se sentiando, se sentiando... Agora, quando você se sentiando, você se sentiando... Você tem que passar e perguntar ao seu lado... Com o seu lado, o seu lado, se sentiando... Você tem que passar... Então você tem que passar, Mas... Não vai ficar bem, o melhor quando está nos olhos. Quando eles estão passando, quando eles estão passando, eles estão passando, eles estão passando. Eles estão passando. Não. Não, não. Como é que nós temos? Nós estamos lá em uma mulher com a sua mulher e a sua mulher. Nós estamos aqui em uma mulher e ela se está lá. Nós estamos aqui em uma mulher. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui ele vai falar. Se não começou a ouvir. Muito bem. Não estou apenas a ouvir. Não estou a ouvir a ouvir o chão. Não estou com ponto. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Ok Probably, e aí? Como você pode ver outros impressões? Como que vai? Sim, alô! Quer dizer que você é algo? Cê quería dizer que você quer dizer isso? Não, eu soube. Você que você é algo assim? Eu soube, eu soube, eu soube ... Eu soube e eu, eu soube, eu soube e o fã, Eu já estou pronto, eu estou pronto. E o que você está aí? Você está aí. Se você está aqui. Eu não estou rindo. Eu estou rindo-te para falar. Eu não estou rindo. Eu não sei, você não quer dizer que você está aqui? Não quer dizer que você está aqui? Eu não estou aqui, eu estou aqui. o que você quer vir? Eu não sei se você quer vir a comida para vocês, mas não é? Eu não sei se você quer vir a comida para todos os homens Então eu não sei se quer vir aqui mas Esse lugar é uma coisa de information Eu não sei de que aqui é um bom dia Você não sabe se você quer vir O texto diz, ele quer dizer que isso não quer dizer que não quer dizer, não quer dizer que não esteja muito. O nome é que você recebe. Aqui está o nome de alguém. O nome é que você recebe. Não é? Não. Que seja, isso é um homem. Não, não é? Isso é um homem. Você recebe que ele recebeu. O nome é que você recebeu e que você recebeu. Você recebeu. Você recebeu. Não. Não, não. Isso é melhor que você gostaria. Está bem, está bem. Nós falamos, a gente que não faz respeito. Não é assim. Essa é a mádua. Terceira. eles estão vivendo porque temos que fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vocês vão se ver nele? Porque eu não estou ouvindo. O que acontece? Eu falo nisso. Mas não é melhor. Paiu. Achei a ser? Achei a ser? Não estou comuí. A serias a serias? É a serias. Tá? Não há uma outra. Viu? Então, ela está lá. Desculpa. O de novo, não sabe, pois a vagear. Não há muito tempo. Há pessoas repentu que não o conheça. Não há muitas vezes, não há情. Você produziaja mas fascista pela vim. Por quê? Como vocêON da sua vida? Como você pede a sua vida? Eu douceiro a sua vida. Como eu pedi a sua vida, eu trancaiçasse alguém. Você não pede a sua vida, não poderia fazer isso. Porque eu tenho aqui para a sua vida. Eu tenho que fazer uma vida. Eu tenho que fazer a sua vida. É porque eu não digo a sua vida. É porque eu não digo a sua vida. Ficou a medicar no outro, que não é? O que ele fala é o que? Sim. Nós estamos em Araúba, porque não estamos indo para a Araúba? É, sim. Então, o pessoal tem que fazer isso aí. E o pessoal tem que fazer isso aí, Não, 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 não. Comenta quando conseguir a essa necessidade. Mas nem o que nos faz. O que é isso? Não é isso. O que nós vamos fazer? Não é isso. Não é isso? Sim, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A vergonha? Pois angam-ho, a aviron, né? Deixe-me de ir lá no단ho-sobor? Deixe-me de ir lá no단ho? Também não tomei? Demi de ir lá no단ho. Umitionzo. E você fala com o trabalho. E assim? Não é, não é? Você não pode ir lá no단ho. Por quê? Você não pode ir lá noANHO. Não, é um plastico. O que é isso? É um plastico. É um plastico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um plastico. De novo, é um plastico. Isso é um plastico. Isso é um plastico. Mas por um Paku da Puta. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é não. É um plastico que você... Não, não é. Quem é que eu vou fazer isso? Eu não sei o que você tem que fazer. É, não sei, eu sou esse. ela foi uma situação. Sim, nós podemos arrumar uma situação de Wassonas. Sim, você está ficando. Mas olha só. Você não quer falar deAD? Não, não. Você quer falar deAD? Você quer falar deAD? Você quer falar deAD? Você quer falar deAD? Você está ficando muito bonito. Você vai falar deAD? съbem que é o que nós estamos numa qeis ah, é o seu cavalo é o meu coração é o meu coração o nosso filho é o seu cavalo é o seu cavalo é o seu cavalo é o nosso cavalo é o seu cavalo é o seu cavalo Já vou falar de novo. Vou não sair com você. Bem, assim é que você vai fazer isso. Eu não estou com isso, não estou com isso. Eu gostei muito. Eu gostei muito bem. Eu gostei muito. Vocês não têm que ser. É isso, eu gostei. Capimão mais. Coitou da? Binde, binde, binde. Coitou. Que ci esforam? Da, acho que não. V essas coisas. o que vai acontecer?! é isso que você precisa pode ser mais gostoso o que vai acontecer? é isso que vai acontecer não vai acontecer se derrubar já estou aqui é isso É bem-vindo, né? É bem-vindo. Muito obrigado, Mados de Dura. Mades de Dura. Dura a tinta! Muito obrigado! Muito obrigado! Não. Você não pode saber mas como você está aqui. Mãe. Não pode saber. Não. Ame. 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 Eu não sei. Ame. Ame. Eu não sei. Ame. 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 食ais de limón no futebol e o arroz fazia 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 e que é o futebol para as frixas que você está vendo? a sua receita em Scott que você está vendo? são os futebol para as frixas olha como o futebol é o que você quer? é o que você quer? Não tinha nada enganado. Ainda antes, eu te olvides. A senhora se envolve ou você sai uma coisa? Não, eu não me odeio, eu falo que ele vale, eu não vou falar? Não, então agora eu vou falar com a senhora, ele vai sempre a senhora. Quando eu falo que você faz como espera, é que você lhe faz com a senhora? Não, eu não falo que tem nenhuma coisa, eu normalmente que o aviso é. mas você não vai deixar isso, mas você gosta de fazer um negócio e tem a pensar em não precisa. Sabe que os reports de uma pessoa não tem um problema legal. Mas não tem que fazer um bom tipo de plastic. Mas ele também faz isso. Mas ele vai mudar o problema dos outros, o que você pode fazer. Ou então ele vai mudar também. Sim. É isso aí, sim. Ainda não vou colocar o que é a sua imagem. A sua imagem. A sua imagem. A sua imagem. A imagem. A imagem. comecei ae Ae o 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 Quando você disse que tinha ele estava ouvindo, ele estava abençado. Quando você disse que tinha ele, ele estava abençado, ele estava abençado. Então ele não é chamado esse game. pois é a mesma coisa. Você pode ser como o homem. Ela é uma pessoa que é uma espécie de trabalho. Ela não é uma espécie de trabalho. Ela é uma espécie de trabalho. Ela é uma espécie de trabalho. Eu vou te dizer que a gente vai falar. Eu vou te dizer que o homem é um amigo E aí O que eu tenho visto? O que eu tenho visto? O venha? O venha? Como? O venha porque eu não conheço os humildes. A quem é? Então, o que você quer dizer? Não, ela não precisaising, mas não precisa ser a mão agora. Não precisa ser a plástica e não precisa ser a plástica. Mas espelha, é que não precisa ser a plástica, não precisa ser. Porque você tem que ser remunhada, você precisa entender, não precisa ser legal, não precisa ser legal, você deve estar fazendo plástica e se vai fazer a frissura. Não, 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 não. . . . . . . . . . Mas ainda se abandou em uma família. Você vai para casa mais ou menos? Não. Você vai para casa, não há uma família que for mais umva. Você vai para casa? Sim, sim. Sim, mesmo. Sim, você vai para casa. Você vai para casa e baira. Você vai fazer isso? Eu não tenho o problema, não tenho nada, mas eu não tenho nada. Você disse que era isso, como esse era, e ele não tinha nada. Não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer, então, eu não tenho nada. eu o ouro e eu quero amar eu não posso saber se eu forçar porque eu fico a sheba e eu quero estar com essa mulher se vieram eu para te conhecer como se o mundo aqui está na cama mas eu nunca canoso eu não posso ter a gente vou a casa eu não posso falar eles não estão aqui eu nunca estou me dando eu pensei que me dico Eu faço isso eu não posso dizer eu posso dizer que nem eu gostei eu não posso dizer eu não posso dizer eu posso dizer O que você fez hoje? Ok, ok ok. Vitamina é uma das quais. Censa que se tornou um litro a parada. Quando fazemos parte de batalha, Até que eu assisti. Porque a pessoa não está ficando. A pessoa não está ficando em casa. O homem não está ficando. Mas a pessoa não está ficando. Lá que ele está ficando. Mas ela está ficando bem com a gente. Quando você está ficando com a gente. O que você está ficando com o nosso tempo? Eu estou ficando com você. O que é isso? 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 O que é isso?